Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais Mas você ficava indo direto Ah, fui, fui Eu vi que você tava uma época indo bastante Sim, teve bom, teve bom Só que a extrema direita não gosta muito das minhas opiniões, né? E me ameaçaram de morte e tal, eu achei melhor dar uma afastada É mesmo? Vou te mostrar uma foto que a gente conta, as pessoas acham que não Que ameaça não faz nada, gata Não, mas sabe o que eu tava conversando com o meu pai? Tudo bem, é uma ameaça, não faz nada Mas se por acaso um desses da CLAC for um doido, te pega e acabou Amor, dá na polícia, deixa a polícia se virar Mas olha, você vê Um tiro de 22 na testa, apagaram meus olhos Nada a ver Mas tem o nome da pessoa que é fake, o cara? Então, a gente não sabe Não sabe, cara Mas assim, isso foi o visual, fora as mensagens escritas mesmo É ruim, né? É ruim Aí eu falei que não tava na época, ainda mais que Não há essa necessidade Esse ano eleitoral vai ser complicado, né? Já está sendo A gente aqui, né Boletano? A gente criou o seguinte Vamos falar essas amenidades Sim Aquilo é um programa de política, é um programa de amenidades Isso aqui é um papo de boteco Papo entre homens e mulheres falando merda Se divertir, ser feliz, positividade Mas falar merda é falar de política Sim, mas aí vão mandar essas merdas É, exato A gente não quer Mas é estranho A gente aqui quer ser feliz A gente aqui quer ser feliz A gente teve algum outro probleminha na rádio também Também Mudar o posicionamento dele Que é o posicionamento dele, cara Claro Mas hoje eu não dou mais, não interessa ninguém Eu sou feliz do meu jeito Então a gente fala aqui, não queremos política, cara Aqui não vamos falar de política Mas é incrível Porque começa a treta E o bolo eu não gosto Como é que as coisas desandaram, né? É igual você falar de futebol, cara Não dá Se começar a falar de futebol, vai dar merda Sim Dá treta, dá briga Um é corintiano, outro é palmeirense, outro é gremista O cara quer te bater na rua É, aí vem o cara do Atlético Mineiro Mas você sabe que o Atlético Mineiro é o melhor, né? Galo 2 Mais ou menos, né? Mais ou menos Então vamos mudar de prosa Pra onde nós vamos? Cara, é palmeira, vai te meter na palavra Não entendeu? Tô brincando, uma porra Não, mas é Mas é chato, cara Fica um papo chato Mas deveria ser uma coisa mais natural, né? Por uma brincadeira que você faz alguma coisa Acontece uma bobagem dessa Que não tem nada a ver Mais tenso, né? Então por isso que eu resolvi não ir mais É como eu falo, a pessoa não pode dar opinião dela aqui Que ela se fode, só isso Tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta